Primeira vez que eu vou, eu já me apaixonei Esse senhor não tem meu, então eu me vim lá, usei Sua descura, meu Deus, todo dia te rei Minha brincoce sumiu, me viciei com você E hoje eu vou te levar pra fora Eu peguei a uma tepola e passei a barriga Tchá tchá tchá, tchá 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 Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem, é ao esse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem, é ao esse trem Aí, vim, meu Deus, aí, vim, meu Deus Aí, vim, meu Deus Falou, não Tchá tchá tchá, vim, meu Deus Tchá 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 Caso clarando, convido engaçado Cuidado, cuidado, muda desfassado Caso clarando, tá almoçado Seu menino da cela não tem gente brincando Vamos tomar cerveja, galera Vamos fazer festa E o 3000 também é o que é que você tem? Você tem que sair com o salão Eu tenho que sair com o salão Num carro, num carro Eu vou fazer uma chanadinha no carro, no carro Quem nunca me atrapou, quem nunca me atrapou No carro, no carro Eu vou fazer uma chanadinha no carro